Boa tarde a todos, estamos na Semana Nacional do Trânsito, com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, chamando a responsabilidade de cada condutor para ter um comportamento diferente no nosso trânsito, tendo mais empatia com aquele que está ao seu lado no trânsito, tendo mais educação no trânsito, observando melhor as regras de trânsito, entendendo que no trânsito existe uma hierarquia e os maiores sempre têm a obrigação de proteger os menores. Então, os pedestres são os primeiros que a gente tem que ter cuidado, os ciclistas, os motociclistas e os veículos menores. Todos têm a obrigação de um cuidar do outro para que a gente tenha um trânsito mais humano, um trânsito mais educado. Lembrando que existem algumas regras básicas que muitas vezes a gente não observa, passa despercebido. A gente tem que ter sempre a orientação pelas placas de sinalização, a sinalização vertical e a sinalização horizontal. Então, se você presta atenção nas placas de sinalizações, nas regras de trânsito, nos limites de velocidade, você vai evitar muitos acidentes. Além do que, existe comportamento do condutor. Por exemplo, nunca ingerir uma bebida alcoólica antes de dirigir. Sempre estar usando o cinto de segurança, todos os que estiverem ocupando veículos, inclusive no banco traseiro. Outra situação também é você usar o celular ao dirigir. Aquela olhadinha que você dá quando o veículo está parado no semáforo, isso pode tirar a tensão e causar acidente. Hoje, o número de acidentes aí é imenso por esse motivo. Criança, sempre no banco de trás ou na cadeirinha, totalmente segura, com o cinto de segurança. Você tendo esses cuidados, você vai contribuir com um trânsito mais seguro e mais humano. Esse é o recado que eu gostaria de deixar a todos os condutores do nosso município. É o momento de reflexão, é o momento de cada um pensar, cada um ter aquele momento de reflexão de qual é o comportamento dele no trânsito, como é que ele está se comportando, como é que ele dirige, como é que ele é em relação aos outros motoristas, aos outros componentes que estão no trânsito. Então, é muito importante que você sempre se coloque no lugar do outro, você tendo aquela empatia pelos outros componentes do trânsito. Eu gostaria de deixar esse recado a todos e o meu muito obrigado pela atenção. Então, vamos lá. Obrigado.